Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finge o que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim, você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento, vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finge o que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim, você. Ilusão, dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. O nosso amor está magoado, mas eu tento, dar vida a minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. Vou confessar, renunciei em você, de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro, do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você, acaso, do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, Pra me mostrar, que não sou nada, sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor. Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguir-nos juntos, pra quebrar esta muralha, e receber das mãos divinas, o troféu do amor. Vou confessar, renunciei em você, de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro, do meu ego, sem respostas. Não acredito, que conheci você, acaso, do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, Pra me mostrar, que não sou nada, sem você. Hoje, eu queria simplesmente não acreditar, Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar, Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito, pra chorar, Me pergunto o que foi feito de tanto amor, Me deu um motivo, pois preciso entender. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci, Só levei porradas, foi então que aprendi, Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer, E pintei o quadro com o pincel da ilusão, Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci, Só levei porradas, foi então que aprendi, Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer, E pintei o quadro com o pincel da ilusão, Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Você foi o maior dos meus casos, De todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, O mais complicado, E o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, A mais estranha história que alguém já escreveu, E é por essas e outras que a minha saudade, Faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, Brincadeira mais séria, Brincadeira mais séria, Que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, O amor mais amigo, Que me apareceu. As lembranças que eu trago na vida, Você é a saudade, Que eu gosto de ter. Só assim, Sinto você bem perto de mim, Outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, Resolvi te querer por querer, Decidi te lembrar quantas vezes, Eu tenho a vontade, Eu tenho a vontade, Sem nada a perder. Ah, Você foi, Toda felicidade, Você foi a maldade, Que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, E o maior dos enganos, Que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, Você é a saudade, Que eu gosto de ter. Só assim, Sinto você bem perto de mim, Outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, Resolvi te querer por querer, Decidi te lembrar quantas vezes, Eu tenho a vontade, Eu tenho a vontade, Sem nada a perder. Ah, Você foi, Toda felicidade, Você foi a maldade, Que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos, O maior dos enganos, Que eu pude fazer. As lembranças que eu trago na vida, As lembranças que eu trago na vida, Você é a saudade, Que eu gosto de ter. Só assim, Sinto você bem perto de mim, Outra vez. Não passa pra te explicar, O que eu não consigo entender, Já faz tanto tempo eu sei, Que esperava você, Você veio em forma de nuvem, A força maior me faz crer, Em eras de tempos antigos, Eu já pertencia a você. Maria, Sou o sangue, Tua carne, Conheço, Tuas entranhas, Me esconde das grandes ciladas, Maria, me põe pra dormir, Tua mão delicada escrave, A estrada que eu deva seguir. Maria oculta a minha face, Às vezes preciso mentir, Mas não te escondo as verdades, Teus olhos já falam por mim, Teus olhos já falam por mim, Sou tua criança e sem graça, Maria, Pra você não cresci. Maria, Maria oculta a minha face, Maria oculta a minha face, Às vezes preciso mentir, Mas não te escondo as verdades, Teus olhos já falam por mim, Sou tua criança e sem graça, Maria, Pra você não cresci, Maria, 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 Mãe. Duas taças brindando, Ai, Um amor desfeito, Duas violas duetando, A saudade desse grande amor, Os meus olhos buscando, Teus olhos moreno, Se fez tão pequeno, Diante a este sonhador. Oh oh, Yeah yeah, É que agora a pouco, Me lembrei, De um simples bilhete que peguei, Que fomos amantes e somente nós, Fomos cúmplices nos nossos lençóis, Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Duas danças trincadas choram o meu branco Até minha viola não doeta mais Hoje as cores confundem os meus olhos turvos Hoje eu sei meu amor não me ama mais É que agora há pouco me lembrei Num simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração me surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu 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 Onde andará essa menina Que tem um feitiço no olhar Brinca com seus mil e um amores Não olha quem vai machucar Onde andará realmente quem a ama Onde andará horas de cama Muito luxo quem dará E esta dor que está em mim Quando irá passar Vou prosseguir Meu ideal está aí Vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem A gente tenta ser feliz Ela se entrega aos teus esposos Que pagam por sua companhia Quando se faz só essa menina Chora por sua vida vazia Onde andará a fada linda A fada linda que um dia eu vi brilhar Será que os homens que por ela se apaixonaram Deram valor e a fé sentir por um momento alguém Ao se entregar ao desespero Vai ser tarde eu já fui No céu escuro só tentei ser sua luz O amor estava ali pra ser amado Você não amou Onde andará? Onde andará? Onde andará? Quem desejou para mim O pior dos caminhos Hoje caminha sozinho Pra nenhum lugar Quem me roubou tantas pragas Fez tantas intrigas Tem no lugar Tem no lugar do sorriso Um eterno chorar Tudo que se faz aqui Aqui mesmo se paga Tenho pedido bastante Pra nosso Senhor Pra iluminar Pra iluminar sua estrada Vai renascer esperança Nos olhos dessa criança Que foi meu amor Pra iluminar sua estrada Vai renascer esperança Nos olhos dessa criança Que foi meu amor Olha a vida Olha a vida Como é linda Arranca do peito A mágoa Que é solida Olha a vida Olha a vida Olha a vida Como é linda Arranca do peito Arranca do peito Um pouco de paz Pro seu coração Tudo que se faz aqui Aqui mesmo se paga Tem no lugar Tenho pedido bastante Pra nosso Senhor Pra iluminar sua estrada Vai renascer esperança Nos olhos dessa criança Que foi meu amor Traiminar sua estrada Traiminar sua estrada Vai renascer esperança Nos olhos dessa criança Que foi meu amor Olha a vida Olha a vida Como é linda Arranca do peito A mágoa E a solidão Olha a vida Olha a vida Olha a vida Como é linda Arranca do peito A mágoa E a solidão Olha a vida 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 São decisões São emoções Que eu deixei passar Eu fui artista 24 horas Pra ninguém mudar Eu me peguei Sofrendo tanto E entendi Que os anos Se passaram Catei meus olhos Que sorriam Por um ideal Hoje só derramam Pranto Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Teu sono Meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Pois fui atriz Desse teatro Palco da minha casa Fui aprendiz Fui aprendiz Das armadilhas Que esta vida Reservou Se me valeu Por me anular Pra te fazer feliz Não sei Só sei Que me bateu Uma saudade Do que fui Vou te ferir Para você Sentir a mesma dor E conquistar O teu amor Olha o que sofri na pele Valeu As noites mal dormidas Teu sono Meu pranto O dia que chegava Sem trazer você Eu amo tanto Vou arrebentar de vez Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Vou arrebentar de vez A fêmea que existe em mim A fêmea que existe em mim Ser tua lucidez Um amanhã sem fim Ser livre ou pecado Ouvir a voz do coração Ouvir a voz do coração Eu seja Por entre as rochas frias Do concreto Eu procuro como louca O teu rosto Amor Procuro controlar Os meus anseios De te encontrar E me desespero Amor Se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por quê? Este amor que permanece não traz você Pro meu coro, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Por entre as rochas frias do concreto Eu procuro como louca o teu rosto Procuro controlar os meus anseios de te encontrar E me desespero Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Dou a face pra bater, pago o que fiz Mas não abro mão do que pertence a mim Por quê? Este amor que permanece não traz você Pro meu coro, pro meu corpo e te faz ver Que estou seguindo pra lugar nenhum Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi Quando você chegou O meu coração viu Senti saudade Um arrepio Quando você passou Meu coração No meu coração Senti saudade Foi Um sonho de verão Como a chuva Você molhou Você ganhou Você me pegou No meu coração Você ganhou Você ganhou Música Como a chuva você ganhou O meu coração se apaixonou Como a chuva você chegou Feito o vento que passou Você chegou e me arrancou Como o vento que passou O vento, a chuva, você me molhou Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Que tanto já sofreram O amor De que tanto já sofreram Eu fiz mais qualidade